e fala galera beleza então esse vídeo acabou ficando muito grande essa missão então decidi fazer em duas partes não vai ficar muito massa antes de assistir então eu vou tá editando ele agora para ser na primeira parte e em breve vou lançar a segunda beleza vai ser galera fiquem com vídeo falou fala pessoal beleza mais um gameplay aqui no canal trazendo aqui novamente para vocês gostei com breakpoint e vamos dar continuidade ao jogo na última missão a gente matou o grifo nem eu falei a gente deu uma pequena pulada na na história né papapá então vamos voltar aqui a história como eu falei vamos por esse lado aqui mas também já fez essa aqui algumas partes então vamos por aqui ó acho nós também já pegou o walker já pegou ele já matou vamos colocar isso aqui ó pá encontra maçã grandville papapá papapá beleza marcamos mapa aqui ó eu tenho alguma área de bivar perto tenho aqui ó tem mais próximo o rm multi posto avançado word foco olha que da hora tá vou aparecer aqui vamos lá lembrando aí galera tomando o início do vídeo deixa já seu like se fortalece o canal se você não inscrito já se inscreva também temos vídeos de segunda quarta e sexta-feira todos ao meio dia e durante o final de semana sempre também tem um vídeo extra aí no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade aqui que sair do canal beleza vamos lá aí já voltou aqui eu já vou dar uma preparar o bivarque aqui isso aqui eu recomendo a vocês fazer toda vez que vocês for entrar no jogo for fazer alguma coisa alguma coisinha cara entra faz uma preparação sofrimento fadiga drone energia eu costumo ativar isso aqui o último dos recursos que dá xp né tudo que você faz dá um xp a mais pro seu personagem de notificação a gente evolui mais rápido custa nada é fácil só custa um tempinho a coisa é rápido só de você armar o bivarque né rapidinho outra lá uma hora 60 minutos aí nós já sai aqui ó levanta o acampamento pra mesmo já sai também junto com um carrinho que aparece pra nós aqui deixa eu ver onde é que ele tá tá direito olha ali ó sabe eu acho que eu vou dar uma levanta ai botão errado vou dar uma reconhecida aqui na área rapidão na verdade eu já devia ter feito isso aqui né isso aqui é bom você fazer porque você libera a área do mapa central de treinamento centro de pesquisa centro de pesquisa mais um bivarque no acampamento papapá ó se tiver isso aqui ó você vai atualizando o seu mapa rapidinho você vai ter se você liberar os bivarques você tem mais pontos de viagem rápida no mapa olha o monte que tem ali uma hora que você estiver cansado de jogar estiver fazendo alguma coisa cara levanta o drone faz isso ó rapidinho ó dois segundos ó viu acho que eu até liberei ali ó bivarque aqui ó posso fazer uma viagem rápida pra ali rapidinho coisinha simples ó que vai facilitar ainda mais o seu gameplay aí você vai atualizando o mapa ó aqui tem outro eu faço os mais próximos primeiro ó aí depois você vai fazendo aqueles que estão mais a distância aqui já não tem mais muito pra ver olha o monte ali que já apareceu tá vendo um bivarque eu posso fazer uma viagem rápida pra lá deixa eu ver quer ver ó vou até mostrar pra você ó deixa eu ver tá vendo que isso aqui é uma área de montanha é mais complicado nós se mover né então ó se você acha um bivarque se eu achar um ali que vai ser mais próximo da missão eu vou fazer uma viagem rápida alcançar ali ó alcançar ali ó ali ó tá vendo até mais um ó aqui ó tá vendo ó cadê nossa missão ó tá aqui ó tá aqui ó ó o tanto que liberou liberou que eu já fiz aqui tá vendo liberou aí abri um aqui ó rapidinho faz uma viagem rápida ali você já vai sair praticamente em cima da sua missão claro você pode também pegar um helicóptero ou pegar a moto ou carro e sair explorando o mapa aqui do mesmo jeito vai liberar só que se você não quiser andar muito só você levantar o drone e acabou é pra lá né isso pegar a pistolinha caramba tá meio de canhão aqui bom vou seguindo aqui pra missão chegando lá eu volto aqui com o vídeo beleza falou fala galera voltei aqui ixi tamo aqui próximo só fazer um reconhecimento ó é isso aí é isso aí ó hum hum não vai não fi não vai não fi é isso aí eu vou te ver se você vai Opa, é isso aí, enchei o cantinho aqui de água, eu comprei essa habilidade que, o que que você faz, se você estiver muito cansado ou desidratado, você pega, deixa eu pegar o cantinho aqui, quem chegou, ele recupera um pouco de vidro, se não me engano, e dá um pouco de energia para nós, eu estou tranquilo aqui, então não vou deixar esse seringo aqui, Selecionei, vamos ver chegado aqui, Punho é bom, será que ele vai vir aqui esse safado? Vai nada, vai meter o pé, Vamos agora, que nós estamos aqui, agora, Dar uma inspecionada, oh, cliperama, Pera aí, já fala com você meu parça, vamos dar uma, averiguada aqui tudo certinho, O que que é esse aqui? Opa, crédito Sério? Esse aqui é um bivarque, Beleza, agora que nós liberou, Tudo bem, agora sim, Agora sim, a gente... Vou falar com essa mãe aqui Que bom, Não tá machucada, Vambora daqui Não vou a lugar algum, e por que estaria machucada? Ah, merda, você era refém do Flycatcher, não era? Muito pelo contrário, É raro encontrar alguém que realmente valorize a inovação, Mas raro ainda é alguém que paga muito bem por isso Em outras palavras, o Flycatcher pagou você pra customizar os drones E daí? Não tá... Usado contra inocentes? Progresso é uma escala, Pra alguém ganhar, alguém tem que perder Só tô jogando conforme a regra O progresso não é um jogo de som a zero Agora tem até Cro-Maião falando de economia Aí, o jogo mudou pra você No momento em que pessoas foram perdidas E nesse jogo, eu faço as regras Agora que a gente tá falando com a sua filha Tá aqui dentro de um cara Ou vai me dizer onde o Flycatcher tá? Ele... ele tá testando os drones novos Em algum lugar da área restrita, Zanon Eu só sei disso Porra então, ela é uma engenheira que tá pouco se fudendo Operações Ômega Tá, é um complexo Encontro... Flycatcher Dois quilômetros pra lá A informação dos treinamentos Deixa eu ver se tem algum bivark ali pra nós né? Pera aí É essa aqui mesmo Um monte de... Pontinho amarelo no mapa O que é isso? Tá aqui ó... Tem um bivark ali pertinho Vamos ali rapidinho Aí também não tem muita edição Não tem que ficar cortando muito as viagens Mais rápido Acho que é que a gente entrou aqui É ele mesmo Vamos subindo aqui Quatrocentos metros É... Já volto aí galera Rapidinho Já volto que estiver bem pertinho de lá Beleza? Valeu! Falou! Estamos chegando aqui galera Estamos a cento e poucos metros Aqui da base Já de novo Vamos ver Vou dar uma escalada Comandante Deixa eu dar uma sobrevoada aqui Com o drone Deixa eu ver O que que é que eu tô... Bicho morteiro Um carinha Civis Centro de treinamento Pelos OVFs É uma base Boa isso aqui Opa! Tem civis ali Dá pra nós Atirador Papapá Helicóptero ali Vida boa Tem mais um aqui Ali Cara, essa aqui é uma base até que grande aqui dos ovos Beleza! Aí fechou! Deixa eu ver se pra cá tem alguém Eu acho que não Beleza! Beleza! Essa é a parte da base Ela é menos fortificada Eu vou invadir Eu vou invadir Eu vou invadir Eu vou invadir Por aqui Por aqui, ó Tem um inimigo só aqui Finalizei de novo Era o B Que eu queria Toda hora eu erro isso Não tem problema Não tem problema Nova pista de tesouro Drone desabastido Eu não sabia disso Opa! 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 Beleza! Dominamos aqui A base A... 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 A Esther Não deu nada aqui pra nós, velho Deixa eu subir aqui Opa! Já vi que ele faz um barulho bom Quando cai Eu achei que ele faz um barulho considerável Ó Você quer ver, ó Opa Um, dois, três E eu pego o outro Deixa quieto, peraí Ali não Peraí Peraí Agora aquele ali tá voltando, né Deixa eu ver Beleza, aquelas três ali Deixa eu ver se tem algum Pra cá no qual eu possa tirar Que a vá ajuda os Não, acho que era Aí só vou ter isso aqui, ó Põe aí, vocês não vão mirar lá pra mim, não? Ah, mentira Sério? Sério, isso? Tchau, tchau 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 Agora é só eliminar os que ficou Pera aí o robôzinho Porra o robôzinho, vambora Cadê você, velho? Não, não, escala não Você joga daí fácil Beleza Já era Só vai ter agora ali na frente A metradora Ah, mas não tem como Eles explodir a metradora, beleza Desapareceu É, a minha é melhor Então galera, eu vou dar uma saqueada aqui na base Já volto aí com vocês pra gente continuar o vídeo Fala galera, estamos chegando aqui de volta Chegamos aqui na Libertou aquela base ali que não estava Um pouco mais adiante Vindo pra essa base, eu encontrei uma outra base É praticamente no mesmo lugar Só que um pouco pra frente Falei, ah, já tô aqui Já Vamos Vamos fazer, né, enquanto eles Rapidinho Nisso Aí eu já tive Já parei pra liberar lá também, né Deixa eu pegar aqui Granada Já tá chegando aqui Na base do Flycatcher Vamos ver O que que vai ter aqui pra nós, né Deixa eu ir aqui pra principal Opa, 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 opa O que que você tá fazendo aí, NOMAD Deixa eu usar o drone aqui pra Cara Cara Ó Aquele ali é pra Isso não, né Um Mosnevest Deixa eu ver se eu consigo ver Nas docas tem Também Deixa eu ver O que mais tem pra cá É, pra cá também tem Um Mosnevest Um Mosnevest Não estou entendendo, está mostrando que tem mais gente aqui, mas o drone não está pegando. Aí, um. Se você viu, depois eu pego o resto. Acho que agora, vou aqui para a esquerda. Um, dois, três. Tiro o lançador. Deixa eu ver, tinha um pesado aqui, não tinha? Tinha. Tinha um pesado bem aqui, cadê ele? Olha, tem um aqui. Pesado ali. Cadê esse? Deixa eu me... Vamos desmontar essa aqui. Vamos de buenas. Eu posso tentar fazer uma merda, mas... Deixa eu ver se consigo desabilitar ela aqui. Aqui. Vamos desativar. Deixa eu ver qual vai ser a minha abordagem aqui, galera. Só um minuto. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou correr ali e desabilitar a torreta. Vou tomar muito cuidado para o meu tiro não alertar outros ou deixar no caminho dos corpos. Ah, não dá não, peraí. Não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá. Não dá. Tá. Tá, vou... Peraí, o que tem três? Ah, tá. Peraí, o que tem três? Deixa eu ver. E ferrou Tá vendo, ó O disparo foi ouvido Esse que é o problema Que porra de droide de Star Wars é esse? É só ele Boa O bicho de stalorz é esse, velho Aí que tá, velho No meu mapa Tá mostrando mais um Que eu não marquei Que eu não vi E aquele ali Sem problema, cara Quando você conseguir aí Eu posso ficar onde eu quiser, rapá Enquanto eles vão Marcando o alvo lá Pra conseguir atirar Eu vou pegar essa Será que é melhor? Duvido Não, ainda não Fazer a investigação Tem bastante coisa aqui Tá, o Flycatcher Nova pista Tem que consultar, né? Foto da localização do Flycatcher Ele deve estar na base dele Aqui tem bastante Coisa aqui pra nós Vou pôr um pontinho Aí E E E E E E E E E Será? Subimos até de level? Tá, agora aqui... Tá, pega... Canhão na boca... Tá, vambora, vamos recuperar as outras coisas e vamos pra... A outra área em que o Flycatcher vai estar. Já é a terceira, né? Ruído ouvido. Tem mais um cara ativo aqui? Tem mais um cara ativo aqui? Cara, você tá fudido, hein? Toma! Agora eu acho que acabou aqui. Sim. Finalizamos. Beleza, mais uma base. Vamos na surdina e pá... Tem um helicóptero aqui, não tem? Ó, 2,8 km. Vamos lá! Vamos lá! Fazer que lá... E... Nós termina. ... ...